5 maneiras de comemorar o natal sozinho 1. Faça uma ceia Ah, bom, isso aqui foi a verba que deu pra comprar de natal Isso aqui não tá com gosto de natal Eu esqueci Das uvas passas Agora sim tá com gostinho de natal 2. Enfeite sua casa Ho, ho, ho Aqui então é a casa do João Vou dar um presente pra ele, pobre coitado Tendo que passar o natal sozinho Olha só Ele até enfeitou a sua casa Vou colocar o presente em uma dessas meias de natal Mas ela é grudenta e molhada Essa meia não é de natal Não me diga que ele Eu encostei a minha mão Que nojo Eu vou matar esse desgraçado 3. Faça uma boa ação Ah, pobre homem Não se preocupe Neste natal eu vou te... Dar algo pra você comer 4. Ligue para seus amigos Aí mano, pô, nesse natal tu tá sendo a minha única companhia Nem dinheiro pra comida eu tô tendo Pô mano, que triste Ah, pelo menos eu posso ficar em cal com você É... Ô mano, eu vou ter que ir na casa da minha namorada daqui a pouco Eu vou comer um churrascão brabo E depois eu vou dar uma fogada no gás Mas você me entende, né? É, bem, eu... Falou mano, feliz natal aí 5. Dê um presente a si mesmo Bom, como nesse ano não tenho que dar presente para ninguém Eu pude comprar um presente para mim mesmo Ah, o que foi? É um action figure de foguete, tá? Não é o que vocês estão pensando Aqueles filhos da puta prometeram que a embalagem seria discreta Olá internet, feliz natal Dê um presente pra gente nesse natal maravilhoso Se inscrevendo no canal, fazendo a gente chegar aos 6 milhões de inscritos, por favor É só se inscrever bem fácil Ou se você tiver um dinheiro sobrando Manda aquele valeu demais com uma gorjetinha pra nós Nossa, muito obrigado Fazia tempo mesmo que eu não tinha uma refeição E o senhor cozinha incrivelmente Ah, obrigado digo eu Estou há tanto tempo longe da minha família Por conta da transferência da empresa que eu trabalho Que eu sinto falta de ficar ao redor de pessoas no dia a dia Principalmente em datas como essa Feliz natal Feliz natal Não quer me comer também?